Bom, ele está agora dirigindo um T-Cross, 250mm 1.4 turbo, é ele o motorista de fuga. Vocês estão lembrados, né, que teve um dia que ele estava vazado lá do pedágio, né? Já ia me custar uma multa. Deixa o like e compartilha com os amigos aí, galerinha. Vou aproveitar e postar esse vídeo lá no canal. Tá vendo como é que ele é? Caraca, tem uma capivara morta ali, ó. Nossa, quem bateu nela, se lascou. Uma capivara morta! Não pode filmar isso não, você é maluco, o YouTube me mata. Quem? O YouTube me mata. Ah, você faz um... Por quê? Ah, o YouTube agora está cheio de negocinho. Já tem um pouco que você não posta? Ah, por isso mesmo, estou aproveitando para gravar agora. Está movendo o sol, hein? Ah, não tem problema não. Bom, é isso aí, galera. Nós estamos indo para o Pontal. Traia, vídeo. Eu esqueci de pegar a GoPro. Ei. Caraca. Não, vamos poder entrar dentro da água. Aí, valeu, galera. Aquele abraço. Família Android. É nóis. É nóis, família. Tamo junto. Dois meses sem postar vídeo, hein? Caraca. Estava sem ideia do que gravar, pessoal. Sinceramente, não tinha ideia do que gravar. Aí eu falei, meu pai vai vir aqui. Vou esperar ele começar a gravar. Não vou conseguir gravar alguma coisa. Eu vou iniciar um vídeo. Aí vai, esqueça a GoPro. Esqueci a GoPro. Ele é uma benção. Valeu, galera. Valeu, família. Que a pouco eu estou aí de novo. Salve, galera. E aí, pai? Onde o Exif foi a gente? Salve, galera. Com dois. Salve. Sei lá que lugar é esse. Eu nunca vi esse lugar na minha vida. A gente está entrando em retorno, sobre retorno. E não chega em lugar nenhum. Agora está falando que falta 17KM, né? Chegou a nenhum lugar até agora. A gente está aqui esperando. Uma lerdeza do caramba. Ai, estou cansado de ficar aqui. E você? Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Salve, salve, galerinha do YouTube. Nós já chegamos aqui no quarto de hotel. Eu vou mostrar cada cômodo para vocês. Meu pai já chega, já vai logo no banheiro. Porque, não. Não sei que dá nem quem chega e já dá vontade no banheiro. Já vou mostrar aí para vocês. Aqui é uma sala. A gente chegou, jogou nossas coisas aqui. Tem um fogão, uma geladeira, uma pia, um micro-ondas. A gente vai no supermercado depois comprar. Pera aí. Eu já quase mostrei esse negócio aqui. Tem que fechar as cortinas. Eu vou mostrar a melhor parte da casa ainda para vocês. Acho que vocês vão mostrar. Um espelhinho. Aqui a sala é bem grande. Aqui é o quarto. Tem aparelho da NET. Tem um guarda-roupa. Mano. Ah tá. Precisa que eu tinha um lugar aqui para dormir. É um tipo um closet. Maneirinho. Aí aqui tem os controles. O meu rapaju, o banheiro. O banheiro é aquela coisa básica. Agora eu vou vir aqui. Não é a melhor parte, mas aqui também tem uma vista ótima. É uma visão para a cidade. Não vou mostrar para lá. Não vou mostrar para o lado de lá, porque para o lado de lá é a surpresa. Aqui fica isso aqui assim. Aqui é bonito. Aqui deve ser mais bonito a noite. Agora deixa eu fechar aqui. Aqui é a melhor parte da casa. Aqui é a melhor parte da casa. A varanda, ó. Tá vendo? Não vou mostrar mais ali para frente. Vocês já viram ali. Agora olha só. Que visão maravilhosa. Vou chegar aqui na trancinha. Tem uma mulher do salvaísmo que eu estou gravando. Que visão maravilhosa, mano. Que visão é essa, cara? Meu Deus. Aqui é muito lindo, mano. Eu acho que esse aqui foi um dos melhores hotéis que a gente já ficou. Melhor do que lá de Brasília, mano. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. A piscina aqui do hotel, ó. Linda. O hotel como é que é. Eu só me trouxe a GoPro, mano. Que pena, cara. Aqui é... Resort. 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 Sei lá como é que se fala. Nossa. Mas é muito bonito aqui. Aí, pessoal. Essa aqui, ó. É a praia. Tá linda. Linda demais. Vou dar um tibum ali. Tá valendo a piscina. Que é muito bom. Você lembra da música do Tim Maia? Do Leme e o Pontal? Ninguém ouve o Tim Maia hoje em dia, pai. Pelo amor de Deus. Tá lembrado aqui. É o Pontal. Desculpa pelo vento. Que tá ventando pra caraca. A gente chegou aqui da praia. Ah, meu pai aqui tomando todinho. Tá assistindo mandar cascar. Que nem criança. Se eu não me engano, é quatro, né? É o... Três. Eu tomo mais um tag. Vai tomar mesmo? É. E o que que a gente vai dar aí? Não, te dá mesmo. É, agora eu vou tomar um banho. E vou voltar daqui a pouco aí pra vocês. Que eu não vou postar esse vídeo ainda hoje. Vou postar aí só... Vou postar aí segunda-feira. Vocês vão estar assistindo segunda-feira. Bom, pessoal. Eu terminei aqui de tomar banho, né? Tomar um banhozinho, hein? Boa tchau, hein? Aí aqui é a vista pra... Não sei o que é isso aqui. Comércio, sei lá do que é isso aqui. Aqui tem um monte de barra aqui. Não é só comércio, sei lá. E aqui é a praia de noite, ó. Bem bonito aqui. Mas o que me interessa mesmo... Agora vai ser uma janta, mano. Vai ser a janta. A gente vai... Bom... Entrar aqui. Vou fechar aqui essa porta aqui. É... A gente vai... Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei. Ah, a gente vai... Jantar. Vai comer lasanha. A gente comprou duas lasanhas. Uma pra mim e uma pra ele. A minha e a dele. Eu vou dar uma... Eu vou deitar aqui. Estão aqui, ó. São as minhas caras. São... 6h17. Eu vou botar aqui o meu telefone para carregar, que ele está precisando. Vou assistir um pouco de TV. Vou mandar mensagem para a pessoa chata. Ela sabe... Você sabe quem é. E... Daqui a pouco eu volto aí na hora da janta. A gente está aqui subindo aqui. Muito alto. Não está nem a metade do caminho. A gente está subindo aquele morro que vocês viram. Aí no início do vídeo, aquele grandão. O pé está mortinho. Muito grande. A gente vai continuar subindo. Claro, sem beber água. Está aí. Aqui em cima é enorme, cara. Ainda tem mais isso ainda para subir ainda. Meu pai disse que arregou. Arregão, aí, ó. Arregão. Não é saudado nada, não. Por mim, eu continuava. Mas... Ele quer desistir. Pede para sair. Pede para sair. Bate o sino. Está vendo que eu estou... Sem gás. Mentira. Estava perdendo até agora. É isso aí. Aqui é lindo demais. Só os loucos sobem aqui em cima. E eu sou maluco. Então, subi. Vamos continuar. Tem mais uma rampa. E aí, caraca. E aí, caraca. Seguando as árvores. Passou um gringo aqui. E eu falo em português. Que eu nem sabia. Agora é o ferro. Por aqui, olha só. Por aqui, olha só. Cuidado, hein, pai. Está com o sininho ali na mão. Pelo amor de Deus. Não é que você é aquele que se machuca, não. É, rapaz. Tem que ser igual, hein. Ferrou. Agora é uma dica assim, olha. É, rapaz. Espera aí. Analisa o terreno. Tem que analisar o terreno. Vai ver onde é que a gente está indo. A gente está indo para lá, olha. Se é aqui, é para lá. Está ficando muito íngreme aqui, olha. Nossa, massa mágica. Olha que ferrou. Não dá-se muito não, você não vai ficar sem força na perna. Que coisa é minha se cair aqui, olha. Vai no mato mesmo. Vai descansar? Vai descansar? Vai descansar. Vai descansar. Vai descansar um pouquinho. Pelas raízes. Pelas raízes. Vai descansar. Vai descansar. Vai descansar. Ai meus braços. Como é que esse negócio é incostumável ter cobra? Porque a cobra aqui ferrou O picado aqui vai morrer aqui mesmo Se eu desci esse aqui não para mais não Será que a gente está certo mesmo? Só seguir Ah Ah Isso aí Oportunidade de ouro Subir É difícil Dizem que para descer qualquer santa ajuda Só não pode ir descendo rampando isso aqui Soltar um peidinho Olha o ouro burro, sentiu o cheiro da carne podre Eu vou voltar quando estiver lá em cima Senão o vídeo vai ficar muito grande Meu cabelo todo bagunçado Valeu, obrigado Obrigado mesmo Como a gente tem um pé todinho Tchau 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 Não, não, não. Hum A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL